Salve rapaziada, beleza? Nessas duas partidas que eu joguei tinha bastante play, como todos nós sabemos Estamos caindo no servidor gringo Vamos ver se futuramente eles mudam isso aí, né? Final do mês, na atualização E é isso rapaziada, fica aí com a play, tamo junto e é nóis Ah, vou matar esse cara no soco, véi Tá voltando, ó Voltou Olha, ainda quis retrucar ainda Matou, doutor, matou, matou Pronto Um amigo aqui Vai, eu vou pela esquerda, pega ele pela direita aí Tá invisível não, filho Faz comigo Ah, que belo Essa bombinha do Bela é muito chata, véi Moral É, doutor Meu carro flutuante Eu vou bater nele Dois Não, não Tá aqui, tá aqui Na minha esquerda Morreu direto Era o guarda Eu vou pegar a direita minha aqui Se conseguir matar Aqui o bagulho tá louco Se eles conseguirem vir pra cá Bora Bora goste, bora goste, bora goste É o cara aí É a casinha aí Tá aí embaixo Que aqui não tá não Tá lá Atrás do carro ali Eu vou atrás Tô ligado Ah, dá pra você matar Era um só Caraca Brasa infinito Eu acho que ele quer ficar sozinho Ai, ele aí Ai, ai, ai Pode, pode atirar Tá na vida O outro Não tem mais Boa Não, não Eu não vi um squad, não Morreu já Eita Patossade Ah, não Patossade Aí você Não, aí você pediu Eu vou morrer Eita Ai, tá aqui Olha Eita Boa Pronto É o pato Em dois Desce aqui Doutor O pato já Nossa Tomei muito Ó Morri Amassa Doutor Só tem mais um Só o pato Vai sem dó Boa Ah, tô feito VSS M4 Pra ficar completo mesmo Só achar um carregador Roxo Toma 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 Comigo Nossa Tá um tiro Vai Matei ela Aqui na frente Morreu direto Tá me telando Já Opa Nossa Lá no nosso carro Mano Tão subindo Aqui Boa Cuidado Cuidado Que tem uma Lucinda Vai Derrubei o Belo Tô Me rilando Tão em cima Parece Toma cuidado Ah Mano Que isso Mano Matei Toma Cuidado Aí Toma Aí Estão voltando Voltou aqui, doutor Nossa, tomei muito Nossa, Lucinda tá um tiro Embaixo aí Boa, doutor Ali ó É, tem uns que tá embaixo Desceu Desceu, caiu Boa Correu Morreu direto Agora tá vindo o tiro De onde que a gente estava Lá Oxi Aqui ó Aqui Oxi Oxi, não entendi Deve ter mais alguém Que lhe eu tô Uma Lucinda Opa Tá Não sei da onde Ah Vi eu da onde que é De lá ó Ah não, é daí de cima Doutor Eu acho que eu consigo Tô na vida Não, relaxa Só confia Vou me rilar aqui em cima Aqui em cima não tem ninguém Por enquanto Cuidado que tem cara de sniper Não dá cara Eu vou me rilar Ainda vou recarregar as armas Ainda velho Eu vou usar o último Meg caiu Morreu direto Tô descendo Tem uma Mais Shelly Não, não é esse É ele Onde você tá Matei um aqui no No carrinho Opa Tem mais um Tá miradando em mim aqui Tá em cima Tô vendo Tem trampo Eu vou nela Eu ia falar isso Ah, vai morrer Correu Ah, era Boa Aí Não tira Doutor Tomei muito Cai Só um dois aí Só cuidado Só não Boa Cara Tomei um spray Mas então Caramba Caramba Já vi Doutor Não Não desce Vou pegar um cover Aqui Nós desce Aí Aqui já dá pra descer Tá Tá, está aqui Vai morrer Batei Eles foi Esse rio lá na porta Batei Chaser, leading us.